E aí assim foi o disco que eu fiz, mixei tudo, fiz toda a captação e é um disco que até hoje a galera ainda fala. Um tempo atrás eu encontrei o pacote numa live e ele falando, nossa mano, aquele disco do seu, ai, puta som que você arrancou, não sei o que. E isso foi em 2004, se eu não me engano, 2004. Então desde lá eu venho me esforçando e estudando o áudio e a partir dali já foi o meu início na batera profissional. Era isso que eu ia perguntar. Andou junto, mas você se dedicou mais pra mixagem. Isso, desde quando eu comecei essa coisa de aprender o estúdio, no meados dos anos 90, eu me dediquei 100% ao áudio. Então, tipo, eu lembro que no meu aniversário de 20 anos, no meu aniversário de 20 anos, cara, eu lembro que era um sábado, isso assim, nunca esqueço. Meu irmão é dois anos mais velho que eu e o pessoal da igreja, todo mundo saía e tal. E toda vez que a galera ia sair, eu falava pro meu irmão, não, me deixa no estúdio que eu vou estudar. E aí eu tinha esquecido que era meu aniversário. No estúdio, assim, os caras foram lá me buscar. Ah, velho, vamos sair com a gente. Não, mano, tô agora no meio do esquema aqui. Esse é o aniversário, bicho, 20 anos. Quanto você vai fazer 20 anos de novo? Aí eu falei, pô, tá bom, vambora. O cara lembrou o puto de ser comemorado, cara.